Lá pegar, lá vai, lá pegar Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo, então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou, então de repente Será que conheceu alguém Que destruiu a vida da gente? Porque se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica, eu faço tudo Viro o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica, eu faço tudo Viro o mundo pra não te perder Eu por essa bombagem que você falou Talvez acreditando em quem desiste, amor E não me deixaram Também não sei sair, não peço pra ficar Sua atitude só me faz sofrer Proveio porque eu não quero marromar você Se é pra dar um tempo, então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu a boca da gente O que eu te fui, quero saber Pra não errar de novo com você Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica Fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica Eu não aguento te perder Fica Eu não sou nada sem você Fica 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 Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Eu não sou nada sem você 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 Obrigado.